Polícia chega a local na região onde bandidos que assaltaram a transportadora de valores em Araçatuba teriam ficado para planejar toda a ação. Imagens exclusivas feitas durante o mega assalto na madrugada de segunda-feira revelam o perímetro e a tática utilizados pelos bandidos durante o crime. De acordo com as imagens, a maioria dos bandidos usou máscara, capacete e colete à prova de balas durante o assalto. Divididos em pequenos grupos, eles se espalharam em esquinas estratégicas que ligam o quartel da Polícia Militar de Araçatuba, no noroeste paulista, e a sede da empresa Protege. Nessas imagens conseguidas com exclusividade pelo SBT Interior, é possível acompanhar a movimentação que começa por volta da meia-noite. Bandidos armados atiram contra lâmpadas de iluminação pública. Em seguida, dois carros passam pelo local e também são alvos de disparos. Ao notar a câmera de segurança, um dos envolvidos no crime atira duas vezes em direção ao equipamento. Aos poucos, o quebra-cabeça da ação dos bandidos vai se montando. Os registros feitos pelas câmeras de segurança são peças-chave para investigação que deve desvendar os participantes da quadrilha. Também com exclusividade, o SBT Interior mostrou a ação dos bandidos na esquina do prédio da empresa de transporte de valores. Repare que este caminhão é seguido por outros carros. O destino seria a empresa. De acordo com a polícia, o caminhão levava os explosivos utilizados no assalto. É uma quadrilha muito profissional, entre aspas. Ali tinha que ser explodido na medida certa. Se explode demais, cai tudo, vira escombro, não consegue nem entrar. Se explode de menos, não chega ao objetivo. Então, por isso que eles levaram vários, se viu que tinha vários explosivos, uma parte ficou de reserva, foram pôndo aos poucos, explodindo e testando até onde precisava chegar.